E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Pablo Tanuri, o meu canal que eu vou fazer conteúdo sobre jogos e principalmente o que mais vou fazer é o de FIFA 17, que eu tô ainda pensando em fazer ou modo carreira ou modo caminhada. Gente, se vocês quiserem, vocês podem colocar nos comentários qual modo que vocês querem em fazer, ou modo carreira ou modo caminhada, que é a caminhada do Alex Hunter, o seu amigo. Nesse vídeo, então deixa aí nos comentários. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma partida rápida, porque era sobre a introdução. Rápida com 3 minutos de jogo, então vamos lá. Eu vou ser o Bayer de Munic, o Bayer de Munic, o Bayer de Munic e o computador ele vai ser o, desculpa gente, ele vai ser o Manchester United. Acho que fica justo. É, fica justo. Então vamos lá. Já vamos escolhendo os uniformes. Eu vou mexer um pouquinho na equipe. Eu vou colocar o 4-3-3. Ah, 4-3-3. Pode ser. Esse daqui tá bom. É, que é o Royce aqui, é o Bameyang e o, cadê, o Dembélé. O Dembélé. O Schmelzer vai no lugar, no lugar do, olha se for, eu vou acessar como se fala. É, vamos trocar esse Grinter pelo, pelo, pelo Kajawa? Não, pelo Gotsi. Pelo Gotsi. É, esse ruidinho aqui, que eu não conheço. Vamos trocar esse, vamos trocar pelo Kajawa e o Guerreiro, a gente vai trocar pelo Scherler. É, eu não sei se eu tiro ele, pra colocar, não, acho que eu vou deixar ele. Então, beleza. É, eu vou com esse time mesmo. Então, vamos já arrumar aqui. 20 minutos. Ai, não dá pra fazer de 3. Então, vai de 4 mesmo. E, vamos no, e, vamos lá. Vamos fazer aquele treino, que sempre tem, né? Ai, eu dei esse treino. Bom, então, vamos lá pro jogo. Vamos começar. É, olha, essa torcida do Borussia. Já vai tocar na bola, é, Zlatan, Negri, e Mbic, que tocou pra Itaren, que tocou pra Valencia. É, Valencia vai, ele vai conduzindo a bola, Valencia. Vai avançando Valencia, esse menino chega, ele vai avançando. Já manda lá no, Zlatan, já pega a bola do Polvinha, e manda lá na frente, pro, 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 Alpameyang. E, 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 e a defesa, tipo, Dembélé, chega com a bola, e perdeu a bola. Lá vai aí do Marshall. Marshall pra Pogba. Pogba, pra, é, Carrick. Carrick pra é Andrejera. Que pra Pogba, pra Blind. Pro Zlatan e ambitions começarem a bola. É, 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 era pra ser pro Marshall, só que, não sei o que deu. Sócrates vai saindo com estilo, vai mandando Jalá na frente, contando a marcação. Dembélé, mais na frente pra ele. Vá. Manda daí mesmo. TG a defendeu. Vai cobrar o escandeio Royce. Já manda lá na meiuca Royce pro Charlie. Charlie! Charlie! Que golaço! Subiu mais que todo mundo e faz a dancinha, faz a dancinha que ele merece o gol. Está jogando muito bem e olha os 15 minutos. Subiu mais que todo mundo e fez o gol. E olha que eles têm jogadores muito altos. Polva já joga pra Mictarion pra Valência. Royce tenta acompanhar ele mas ele passou pra Zlatan e Zlatan Zlatan vai chegando bateu pra fora tentou bater de longa distância só que ele não conseguiu. Ai gente porque eu sempre saio jogando errado assim Zlatan já bateu podia ter avançado mas ele refiro a bater. Nossa minha eu não percebi o que eu quero pra lá. Ah perdi a bola muito pro Mictarion Mictarion já cruzou na área olha o Marshall conseguiu colocar o Mictarion pra impedir que ele pegue a bola. Que já vai pegando a bola vai roubar tira e olha conseguiu passar pro Dembélé Dembélé disparou Dembélé ah não Dembélé era pra passar pro cara do seu lado não é assim Dembélé ah Marshall Marshall pega a bola passa pra Zlatan 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 que vem cadendo a marcação que passa pra Ander Herrera Ander Herrera que recupera ai já perdeu uma bola Ander Herrera quer dizer quer Ander Herrera ooooo é do Manchester Ander Herrera empatou aqui na casa do Borussia Dortmund Dembélé Dembélé já passa a bola o Kagao batendo o Kagao batendo e foi pra fora eu chego com perigo o time do Borussia eu devia ter batido colocado acho que não deu na hora Bale já vai sair jogando com Valencia Valencia passa pra Mictário Mictário pra Carrick Carrick pra Pogba Pogba pra Carrick de novo pra Bale pra Bale Mictário e rouba a bola vai muito bem olha a batida que rolaço pegou de primeira pegou de primeira pegou de primeira nossa senhora que rolaço o Alba Mendo só deu aquela roladinha pro Kagao fazer o gol que rolaço do Kagao e que assistência do Alba Mendo ele é o Alba Mendo ele é muito bom eu achei ele muito bom ele corre pra caramba é matador e ainda ele é alto então ele vai bem nos cabeceiros já vai tentando tirar pega Porky Porky já liga ia ligando nas costas do zagueiro só que o Ander Herrera conseguiu pegar essa bola Ander Herrera vai segurando Pogba Ander Herrera Valencia Valencia pela Blin e tira de lá o Pogba e já vai jogar já vai sair jogando olha lá na frente o Alba Mendo chegou batendo o cara se jogou na bola pra impedir o gol nossa senhora final do primeiro tempo 1x1 ah não 2x1 pro Borussia vamos vamos para a segunda parte começa o segundo tempo Dembélé já pega a bola já coloca na meio que ai já perdemos a bola tira essa bola dele tira essa bola passa para Bart Bart já ia perdendo a bola só que Ross conseguiu recuperar ai já perdemos a bola pro Mkhitary agora Pogba agora Ander Herrera passa para a voz Xuli Xuli deixa no voz de novo voz passou no Dembélé Dembélé aqui Dembélé aqui Nova Mayang Blind já liga com o Pogba Pogba vai avançando a bola passa para Ibrahimovic que a defesa consegue tirar a bola já liga lá pro Ross vai bater dai mesmo mas a bola foi desviada não foi desviada putz grão eu tive a impressão que foi mas é com juiz Pogba Pogba passa para o Valencia Valencia já consegue ser desarmado mas de novo perdemos a bola não conseguimos sair do meio de campo blind vai conduzir a bola não pode deixar essas bolas entrarem Xer Xer já liga lá com Aubameyang Aubameyang coloca na frente pro Xer 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 devolve é hum perdeu uma bola lá vai é lá vai Miktar enganou Bartra é que consegue tirar a bola a defesa consegue tirar a bola Valencia já pega a jacoba manda para Bely de cabeça Bely tira nossa o cara furou nossa se fosse para o gol ele ia ficar muito bravo com esse cara Bely não não se fosse para o gol mas foi para fora Burke já dá aquele chutão mas a gente não tem a gente tem o Gotti para o cabeceio então não dá o Fela ele já entrou é Kagawa Kagawa vai para o Gotti Gotti já mete a bola enfiada para Royce Royce lá em cima Royce vai chegando Royce colocou na linha de fundo ó o Gomeyang vem Belê e tira o Fela e Medila mas consegue recuperar a bola Gotti Gotti para Royce 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 vai tentando só que o cara tirou três vezes do Royce mas a gente não consegue né que ira essa bola da linha mano Gotti Gotti pega a bola já linca com o Royce olha isso seu juiz ainda bem que o cara cobrou então né marcou ah passou para fora mano que isso já pega a bola linca para lá bateu tem Belê quer dizer putz errei mano como eu errei como eu consegui errar esse gol nossa já linca vai em cima para o Linder só que ele está impedido e a gente já vai cobrar falta vamos nos passos porque a gente está ganhando né Royce já vai conduzindo a bola vai bater como o cara defende isso o DG é um mito ele é um mito não dá já é um top muito muito